O que você vai ver agora é a mais recente novidade do mundo. Quase do tamanho de um grão de arroz. E vem com uma novidade vantajosa, que eliminará qualquer necessidade de usar documento ou dinheiro. Já é usado como inibidor de sequestros por empresários no mundo inteiro. E você usará pelas vantagens e pela imposição. Fuja disso. Veja por quê. A Motorola é que está produzindo o microchip para o Mondex Smart Car, que desenvolveu vários implantes em humanos usando o biochip. O biochip mede 7 milímetros de comprimento e 0,75 milímetros em largura, mais ou menos o tamanho de um grão de arroz. Contém um transponder e uma bateria de lítio recarregável. A bateria é recarregada por um circuito de termopar, que produz uma corrente elétrica com flutuação da temperatura do corpo. Mais de 250 corporações em 20 países estão envolvidos, trazendo o Mondex para o mundo. E muitas nações já foram privilegiadas. Entre elas... Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Israel, Hong Kong, China, Macau, Indonésia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Índia, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e agora Brasil. Aí agora você perguntaria, afinal, o que eu tenho a ver com isso? Eles gastaram mais de 15 milhões de dólares nos estudos para saber o melhor local para colocar este biochip no corpo humano. Eles só acharam dois lugares satisfatórios e eficientes. A presta, debaixo do couro cabeludo e a parte de trás da mão, especificamente a mão direita. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. E só poderão comprar ou vender aquele que tiver esse sinal. E esse sinal será o número da besta. Você acha muita coincidência? Para conhecermos o futuro, não precisamos consultar nenhum adivinho, cartomante ou guru. Basta ler na Bíblia, pois nela contém toda a resposta para as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Só não acredita quem não quer. Eles estão produzindo atualmente um bilhão de biochip Mondex por ano. Enfim, o dinheiro vivo não será mais seguro para o comércio em geral. Há uma só solução para esse seríssimo problema. É o implante do biochip Mondex, na mão direita ou na testa, que, coincidência, é justamente o lugar onde a Bíblia diz que será colocado o número da besta. Agora, outra colocação bastante curiosa. A Bíblia fala que o número da besta será 666. Mas, cadê o 666 nessa história? Vamos lá. O Mondex está sendo fabricado pela Motorola. Porém, essas duas fortíssimas empresas do mercado mundial, a Mastercard e a Visa, também são criadoras do Mondex. Com o dinheiro, documentos, cartão de crédito, tudo será substituído pelo chip. O Mastercard e o Visa serão só o Mondex. Música O Mondex, que significa dinheiro na mão direita. Mão, monetário, pertencendo a dinheiro. Dex, Dexter, pertencendo ou localizado na mão direita. Sim, mas cadê o 666? 5 mais 1 é igual a 6 em números romanos. S, 6 em grego. 6, babilônico. O 666 estará no chip Mondex. Ou você acha que o Satanás iria utilizar um piloto hidrocor para pôr em suas mãos e na testa o número 666? Música Ele irá usar a tecnologia que tem hoje para que você passe a acreditar que o chip Mondex é apenas mais uma tecnologia que avança. Música E aí, vai continuar acreditando que apenas mais um avanço da tecnologia vai permitir que lhe seja colocado o chip? Outro detalhe interessante é que se você após colocar o chip e tentar retirar, morrerá. Pois o chip se quebrará e irá liberar um lítio do corpo não irá aguentar. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Aproveite enquanto é tempo, pois as profecias da Bíblia estão todas se cumprindo. Só não acredita quem não quiser. Obrigada.